Me culpar é fácil, me fazer de vilão, é tão simples julgar Quem errou não fui eu, não rolou traição, tente acreditar Como é que eu vou trocar? A mulher que me liga só pra saber se eu cheguei bem A pessoa que sabe me dar prazer como ninguém E me conhece mais do que eu mesmo, onde eu vou encontrar? Outra alguém que escute os meus problemas sem fingir E que quando é triste consegue me fazer sorrir E tem o dom de me amar Com você do meu lado, eu não quero ter fama Não preciso de grana, muito menos de outra mulher Tudo que sonhei nessa vida, pode crer você é Com você tô completo, abro mão na gelada Não vou precisar te perder pra valorizar Beijo! E aí, chifle!